Boa noite, pessoal! Beleza? Tudo bem? Está começando agora mais um Vanice Responde. E a professora aqui, de novo, está encrencadinha aqui com o Instagram. Só um minutinho. Já estamos entrando aqui também. Boa noite, de novo! Boa noite, Instagram! Boa noite, YouTube! Está começando o nosso Vanice Responde. E, olha, hoje, para mim, é uma live muito importante, porque eu sempre falo que sou uma pessoa transformada pela numerologia cabalística. Tá, mas o que é ser uma pessoa transformada pela numerologia cabalística? Olha, eu penso que eu poderia, ao invés de dizer três ações que fizeram a numerologia cabalística mudar a minha vida, eu acho que eu poderia até trazer mais ações, mas eu quis focar em três ações muito importantes que, através da numerologia cabalística, elas, de fato, mudaram a minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sou uma nova pessoa, uma outra pessoa, não é? Então, eu estou vendo a galera toda aqui dando boa noite. Boa noite de São Paulo, boa noite do Rio de Janeiro. Ah, Simone! A Simone é da minha região aqui, né? Zona Oeste de São Paulo. Também moro na Zona Oeste, Simone. Moro na Vila Leopoldina. Bem a Oeste mesmo, né? E galera entrando aí, maravilha, um monte de gente bonita aqui. E aqui no Instagram também, ó. O pessoal já está dizendo boa noite, de onde está nos assistindo, né? Olha aí, a Joana, de Curitiba. Até a Laura em Itaí, que maravilha, não é? Pois é, vamos para essas três ações, então, que são muito importantes, porque, olha, eu fico torcendo, cada vez que eu vou começar um evento, como vou começar na próxima semana, uma nova imersão. E se você não fez a sua inscrição ainda, eu só te digo uma coisa, faça. Faça, faça, porque essa imersão está prometendo muito. E, de verdade, eu não sei quando vai ter outra, né? Não sei se esse ano ainda fazemos uma nova imersão, porque a gente tem um segundo semestre aí bastante agitado, não é? Nós já estamos no segundo semestre, mas vem aí uma temporada de eleições e Copa do Mundo. E eu vou ver se, né, nesse fervo todo, eu ainda consigo fazer uma outra imersão, mas eu estou achando, estou achando, assim, até um pouco improvável, não é? Mas não estou dizendo que não vou fazer, mas estou aconselhando o seguinte, faz a tua inscrição para essa imersão. Garante aí, e eu vou pedir uma coisa, às vezes eu peço e sempre dá muito certo. Eu gostaria de ter a tua indicação da minha imersão para uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa que você admira. E eu estou olhando aqui no YouTube, Érica, estava 1, 2, 3, agora já pulou para 1, 4, 3, olha só. Mas como eu vi o 1, 2, 3, eu senti, assim, um crescimento, né? Então, acho que estava ok o que eu estava pedindo para vocês. Vocês podem convidar alguém, alguém que está precisando dar uma mudada na vida, uma chacoalhada na vida, não é? Convida essa pessoa. Ah, mas eu pensei em duas pessoas, em três pessoas, pelo amor de Deus. Demorou, pode convidar, quanto mais gente, melhor, não é? Aqui a gente é que nem Roberto Carlos, a gente quer ter um milhão de amigos, de seguidores, de pessoas da nossa família numerológica cabalística. Então, estão todos muito bem-vindos, tá? E como é que vocês podem fazer essa inscrição? Eu tenho a impressão que a Érica já colocou aqui embaixo do vídeo o link para vocês se inscreverem. No Instagram, tá? Estava falando com a galera aqui do YouTube. No Instagram, você vai na minha bio, lá onde tem a minha foto, meu perfil. Porque outro dia eu fiquei sabendo que tem gente que falou assim, nossa, eu não sabia o que era bio. Então, agora a gente está explicando, né? Então, vai lá na minha bio, no meu perfil, clica lá no linkzinho, que é a única parte clicável ali, e você vai ver que vai aparecer para você fazer a sua inscrição. Tá bom? E a gente... Olha aí quem está na área, Érica. Elisa Neves. Ai, 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 que muito bem-vinda que você é. Hoje estamos tendo só surpresas. Agora estou vendo a minha amiga Kátia Momo, minha companheira de flamenco. Olha que delícia, que tempo bom da nossa vida que foi esse, não é? Mas, enfim, só gente linda, como é que é? Só gente bonita, elegante e sincera aqui na nossa live. E também estou com saudades, viu, Elisa? Muita saudade de você. Aconteceu o curso dos Anjos Cabalísticos e onde você estava. Vou querer saber. Liga para a gente, sim, viu? Pois é, pessoal. Então, três ações que fizeram a numerologia cabalística mudar a minha vida radicalmente. do quase impossível ou talvez improvável para mim, antes, para o caminho do tudo é possível. Três ações entraram aí e eu acho que elas foram as grandes protagonistas da protagonista que está vivendo essa vida, né? Mas eu quero contar para vocês até como uma inspiração. Quem sabe não motivo vocês também a abraçarem essas ações que, para mim, pelo menos foram muito importantes e você pode fazer ajustes também. O que é que cabe aí na sua vida, na sua realidade? Bom, a ação número um foi a seguinte. Eu busquei ser uma referência em numerologia cabalística. E eu explico isso. Eu nunca gostei de ficar no plano superficial. Sempre quando algo conversa muito intimamente comigo, me fascina, me fascina, passa a ser um grande interesse na minha vida, eu não entendo como ficar no raso, sabe? Não! Eu quero a profundidade dos oceanos. Eu quero ter um domínio desse assunto. Gente, e não tem milagre, né? Isso você consegue focando, estudando, e muitas pessoas me perguntam, professora, você nunca dá uma bibliografia para a gente de numerologia cabalística? Aí eu falo, olha, nesse momento eu não tenho nenhuma modéstia. Você quer um bom livro de numerologia cabalística? Eu recomendo o meu livro, A Revelação, que é um livro que trata da numerologia cabalística. Ele não é um curso, ele é um livro, né? Cada coisa no seu quadrado. E, lógico, eu já tenho outro livro editado, tenho outro que está para sair também, mas A Revelação é um livro que fala de numerologia cabalística. Mas, é como eu digo, tudo mais que a gente tem aqui, que está por aí no mercado, não conheço, não opino, mas do que eu ouço falar, as pessoas gostam muito do meu livro A Revelação. Mas existe toda uma bibliografia de apoio, que muitas vezes não é, não é falando de numerologia cabalística. Obrigada, gente. Estou adorando aqui o feedback do livro. Mas é livro que fala de gente, é livro que trata do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano. Então, eu penso que os bons numerólogos, os melhores numerólogos, eles vão se cercando de toda uma bibliografia de apoio que fala de gente, que fala de conhecimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, evolução, mudança de padrão mental. Tudo isso é muito interessante. Por quê? Porque daí a gente vai agregar esse conhecimento adicional, vamos dizer, nos nossos atendimentos, nas nossas orientações, junto com o ouro que a gente entrega, que é o mapa numerológico cabalístico. Mas, enfim, então, eu, desde que conheci a numerologia cabalística, me apaixonei perdidamente, me encontrei nela, ela trouxe explicações para tudo que eu estava vivendo na minha vida, eu tinha, na verdade, muitos pontos de interrogação, muitas indagações, e ainda não havia encontrado nada como a numerologia cabalística que me trouxesse respostas e caminhos. Porque não adianta só você saber, é importante também, a partir de agora, para onde eu vou. Não é? Então, isso, para mim, e a galera postando aí, 19 e 19. Então, gente, aí, olha, é a linguagem do número 1, não é? Do 1 ao 9, é o começo e o fim. Mas, para você chegar na conclusão, você precisa dar o primeiro passo. O 19 e 19 está dizendo assim, faça a sua inscrição para a imersão em numerologia cabalística, que vai acontecer agora, tá? É isso, essa é a grande mensagem que os anjos estão deixando aí para a gente. Mas, enfim, eu nunca gostei de ficar na média. É uma coisa minha. Eu não gosto de nada mediano, não é? Eu sempre conto para vocês que tem a historinha do pato, não é? Muitos de vocês já devem ter me ouvido contar a historinha do pato, mas ela é sempre muito oportuna. O pato, enquanto uma ave, ele faz de tudo um pouco. Então, você fala assim, o pato, ele é tão fofinho, eu acho o pato lindo, mas se você pensar assim, o pato anda, anda, anda com aqueles pezinhos dele, meio para lá, para cá, às vezes parece que ele vai desequilibrar, mas ele anda. O pato, nada, nada. Ele nada bem e mal, assim, dá aqueles mergulhos, meio que levando a água, ele nada. Ele nada bem? Não. Bem ele não nada, ele se vira na água. O pato corre? Olha, até corre, ele bota aqueles pezinhos dele, mais velocidade, assim, mas você vê que ele dá umas caídas, tal. Ele corre bem? Não. E ele voa? Olha, eu nunca vi, mas me disseram que pato voa. Para dizer que eu nunca vi, a gente criava, meu avô criava pato, marreco, né? Então, assim, às vezes ele voa meio metro, já viu? Talvez uns 60, 70 centímetros, que tinha um registro de água lá no quintal, e alguns patos voavam até lá para pegar. Às vezes, meu avô deixava pedaço de pão molhado, umas coisas ali, então eles davam, né? Aquele pequeno voo, assim, bem curtinho. Ele voa bem? Gente, não. Mas ele voa, ele voa, ele nada, ele anda, ele faz um pouco de tudo, mas ele faz bem? Não. O pato é mediano. E eu sempre falo isso, que eu falo cuidado com aquilo que diz que vai acontecer, vai te entregar muito, é, nossa, não sei quantas mil aulas, e isso e aquilo, mas é pato. É tudo na frequência do pato. Você aprendeu tal coisa? Muito pouco. Não sei o que, surtiu um efeito? Quase nada. Você ficou na média, você ficou ali na coisa do pato. Faço, mas não faço bem. eu tenho pavor disso. Eu não nasci para ser mediana, ou falando até um pouco mais pesado, para ser medíocre. Não. Quando a gente faz uma coisa, a gente precisa pensar sempre no topo da pirâmide. Eu sempre pensei assim, eu quero ser uma referência em numerologia cabalística. Desde o momento que eu abracei aquilo, acreditei na numerologia cabalística, validei essa numerologia cabalística na minha vida. se você não sabe ainda de como foi isso, eu vou contar na imersão, é arrepiante mesmo, mas foi a primeira explicação plausível que chegou para mim. Meu Deus, aquilo era tudo que eu sempre quis, que eu sempre esperei, uma coisa que funciona, que é super aplicável. Eu abracei a numerologia cabalística, mas eu pensei no seguinte, eu já estou me tornando, a partir de hoje, uma referência em numerologia cabalística. Essa foi a minha primeira grande ação. Foi a minha opção. A minha opção era fugir do mediano, ou do medíocre, como vocês queiram, da numerologia de almanac, que promete fortuna, sem esforço nenhum, a mágica, fácil. Existe magia? Olha, existe, com certeza. Só de você mexer com a energia da cabala, das letras hebraicas, só aí já tem uma grande magia. Só que tem uma coisa, você tem que fazer a tua parte. Então, é uma magia no sentido de te abrir caminhos, de te trazer muito conhecimento, muito autoconhecimento, muita coisa falando da tua vida claramente, apontando caminhos para resolver o que está acontecendo. entendendo, agora, daí, até você dizer que é facinho, que é um passe de mágica, daí eu já não compactuo dessa ideia. não é? E, então, eu não queria que fosse essa numerologia de almanac, sabe? De tabelinhas, de coisinhas que ficam na história do pato. Não, eu queria uma coisa transformadora, uma coisa grandiosa, que entrasse na vida das pessoas, assim, já causando mesmo, como algumas pessoas até comentaram aqui, né? Nossa, para mim foi em menos de um ano. Enfim, eu queria que fosse assim, mas para isso, eu tinha que dar o grande salto. E eu comecei a me preparar para isso. Eu me lembro que eu fui fazer cartãozinho de visita, gente, eu estou falando de 2004. Manja, 2004, a gente nem estava ainda na era de aquário, que eu acho que a gente já está agora, né? 2004, o mundo ainda era muito analógico, e a gente ia naquelas gráficas e fazia uma caixinha com 100 cartõezinhos. Quando a gente ousava muito, tinha um precinho bom ali, a gente fazia um milheiro de cartões. E aí o rapaz da gráfica fez lá um protótipo para mim, falou assim, o que eu coloco aqui, numeróloga? Eu falei, não, coloque, por favor, especialista em numerologia cabalística. Pensei comigo, eu não aceito nada menos do que isso. Ele até olhou para mim na hora, tá? Por favor, o meu primeiro cartão, ele era branco, com a fonte em vermelho, né? E aí, eu estava também muito ligada nessa questão do vermelho como uma cor de proteção, tal, era assim, ficou muito bonito, por sinal, eu acho que eu ainda tenho, e eu vou, eventualmente, eu vou mostrar para vocês. Coloque, por favor, especialista em numerologia cabalística. Era assim. Não sei se eu já era uma especialista, mas era aquela velha história do fake till you make it, não é? Faça de conta até que seja uma verdade, mas se esforce para que seja verdade, porque senão você vai ser fraude, uma fraude, uma fraude, né? E eu não queria ser uma fraude. Então, especialista, Bonice, você faz o quê? Eu sou especialista em numerologia cabalística. Tudo que você fala, você verbaliza cem vezes, aquilo se materializa, porque você cria essa verdade dentro de você. e eu comecei a criar verdades da minha vida. Todas as possibilidades passaram a ser verdades. Foi assim. A primeira verdade foi essa, especialista em numerologia cabalística. E, ó, Bonice honra esse especialista em numerologia cabalística. E aí eu comecei a estudar, a estudar cada vez mais. Até hoje eu estudo muito, eu nunca parei de estudar. E Deus há de estar sempre comigo, todos os meus anjos, para que eu continue estudando o meu tempo todo, né? Em que eu estiver aqui estudando, entregando esse conhecimento, porque conhecimento que você não compartilha, não tem valor. Eu adoro ensinar as coisas para os meus alunos. E na próxima semana, milhares de pessoas terão a experiência, serão meus alunos, de forma gratuita e virtual. Então, você não tem desculpa. Você vai vir para a imersão. Confere? Posso contar com você? Então, ó, diga cem vezes uma coisa, diga intencionalmente, e aquilo já se transforma numa coisa concreta na sua vida. Rapidamente, eu podia dizer de peito aberto, sou especialista em numerologia cabalística. aprendi com muita literatura, mas quem me ensinou mais foram as pessoas, foram todos os milhares de mapas que eu fiz. Cada pessoa, para mim, foi um livro único que me acrescentou muito, porque eu fui muito atenta a tudo que essas pessoas me contavam e o meu olhar sempre nos números delas, no nome delas, naquilo que elas trouxeram no nome delas. Então, assim, esse olhar atento que eu, como mentora, ensino para os meus alunos é o olhar do numerólogo especialista, não é do numerólogo pato, é do numerólogo que sabe do que está falando, não é? Então, essa foi a minha primeira ação. Não sei se vocês acharam bom, se eu fui muito presunçosa, me desculpe, mas é a verdade. Comentem aqui comigo o que vocês acharam. ou se alguém aqui já está nessa vibe, porque eu tenho muitos alunos, para mim, todo mundo é aluno, já se formou, já é numerólogo hoje em dia. Enfim, aí, qual foi a minha segunda ação? Gente, eu senti o poder da numerologia cabalística. juro por Deus que eu comecei a me sentir um pouco mulher maravilha, empoderada por esse conhecimento que eu passei a ter. Então, a minha segunda ação foi abracei a numerologia cabalística como uma ferramenta de poder. Abracei a numerologia cabalística como uma ferramenta como uma ferramenta de poder. Sabe, eu vinha de uma fase, e vocês vão conhecer a minha história, quem não conhece ainda, em que eu me sentia muito só, muito, muito sozinha na vida, na profissão, na minha situação familiar, tudo, muito só. e eu brincava que eu passei, eu desenvolvi uma síndrome de Marvin. Eu não sei se vocês sabem do que eu estou falando, mas os titãs cantavam uma música que falava da história do Marvin, e aí tem um refrão que fala Marvin, agora é só você, porque o Marvin perdeu a mãe, perdeu o pai, ou não nessa ordem, a minha ordem foi essa, primeiro a mãe, depois o pai e tal, e aí a vida fala assim, olha, agora é com você, agora é só você, se vira, cara. E aí eu estava me virando, mas esse me virando às vezes me dava a impressão, sabe quando você toma um cachotão com uma onda, você entra no mar, de repente vem aquela onda arrebatadora, e você rola, você quer levantar da água, você bebe água, era meio assim a forma como eu estava me virando, né? E é isso mesmo, Agda, Marvin, agora é com você, né? E eu me senti assim, é com você, é só com você, é só você, e a numerologia cabalística me trouxe uma musculatura extra que eu comecei a sentir, não, eu não estou mais sozinha, cara, agora eu conheço numerologia cabalística, e isso me dá um poder, porque eu comecei assim, o meu relacionamento com as pessoas começou a mudar, isso foi a primeira coisa assim, que de cara na minha casa, né? A forma como eu me relacionava com as minhas filhas começou a mudar e começou a melhorar, inclusive, por quê? Porque eu via as minhas filhas sob a luz dos números, eu sabia agora como que elas eram, o que que elas trouxeram, elas tinham me escolhido como mãe, então, isso começou a mudar todo um contexto, e eu comecei a ver os números delas, o que elas trouxeram, como eu poderia atuar na vida delas ajudando nesse processo e não, vamos dizer assim, me colocando às vezes na frente delas, então, isso me trouxe uma clareza como mãe, como chefe de família, as minhas relações de trabalho, as minhas relações com amigos, com conhecidos, eu olhava para as pessoas e eu começava a pensar, meu Deus, essa pessoa, pessoa que às vezes eu já conhecia há tanto tempo, ela deve ter a dívida cármica tal, nossa, ela deve ter nascido num dia tal, ou então eu falava assim, meu Deus, com esse nome, como que eu, né, eu nem imaginava isso, mas essa pessoa não podia ser diferente, era uma outra leitura, parecia que eu tinha essa capacidade de ver as pessoas com olhos de raio X, vocês sentiram isso? Eu me sentia muito poderosa, muito empoderada, e isso me trouxe, é como eu gosto de dizer, eu me sentia muito o eremita, eu tenho o número 9, quem conhece o tarot sabe que o arcano 9, a lâmina, a carta 9 do tarot é a carta do eremita, eu tenho um 9 no meu nome, o meu número de impressão, que a soma das minhas consoantes é um 9, então, é a forma como as pessoas me veem, me sentem, sentem a minha energia, lógico, por quê? Porque é o que eu entrego para elas, o número de impressão é uma coisa natural, então, eu passo essa energia do 9, e o 9, na numerologia, ele fala de generosidade, de pensamento universalista, é o número do coletivo, não é? É aquela pessoa que passa uma impressão assim, vai falar com ela que ela te escuta, sabe? Ela tem uma palavra para dizer para vocês, eu não sabia disso antes, eu passei a saber quando eu comecei a me conhecer segundo os meus números, esse meu DNA numerológico, né? Muito bem, no tarô, a carta 9, né, do eremita, quem é o eremita? Ele é já uma figura mais velha, não é? Sábia, prudente, até porque ele já andou muito por essa vida, ele já caminhou vários caminhos, e ele traz numa mão uma lanterna, e na outra um cajado, então, eu comecei a me sentir empoderada pelo eremita, pela primeira vez, o 9 também é um número muito ligado ao conhecimento, conhecimento universal, a numerologia faz parte do conhecimento universal, quantas civilizações, há cerca de 8 mil anos, esse conhecimento vai passando de civilização para civilização, e eu comecei a sentir que eu tinha uma ferramenta comigo que me dava clareza, a lanterna, e segurança, o cajado, eu sabia onde eu estava pisando, às vezes eu começava a conversar com alguém e falava, desculpa, posso te perguntar uma coisa? me fala o dia que você nasceu do mês, só o dia, aí a pessoa falava, falava assim, ah, eu estava percebendo mesmo, e em um minuto eu já encantava aquela pessoa com numerologia, eu estava fazendo isso de dando uma de marqueteira, nem estava, gente, era essa questão, eu gostava de saber com quem eu estava falando, quando a pessoa já me falava o dia de nascimento dela, eu já sabia até como conversar melhor com ela, se eu estou falando com uma pessoa, por exemplo, a pessoa me fala assim, eu nasci num dia 7, sei lá, ou 16, que também dá 7, 25, que também dá 7, eu não vou falar para ela, se eu estou querendo que ela resolva o problema para mim, às vezes você está num balcão, sei lá, num lugar qualquer, você precisa que aquela pessoa te ajude a resolver alguma questão, e dizer para ela assim, posso te pedir uma coisa, você pode prestar atenção em mim em 5 minutos, o que eu vou te falar é super importante, na hora a pessoa te olha e está esperando você falar o que era, então aí a gente tem que falar algo muito verdadeiro com não diria só detalhes, mas aspectos relevantes, porque o 7 não presta atenção em qualquer coisa, sabe, então assim, eu já sabia até como conversar com as pessoas, gente, isso é poder, eu não me sentia mais sozinha, eu me sentia uma pessoa forte, sempre acompanhada pela numerologia cabalística e guiada talvez já por alguns arcanos que eu passei a conhecer melhor, como falei para vocês dessa força do eremita e comecei a entender como os meus números eram cúmplices, como eles me ajudavam também, porque eu tomei posse deles, falei, galera, vem cá, vocês todos, vamos trabalhar junto, e eles só estavam esperando isso, porque os números estão ali, a gente que não olha para eles, não conhece, não sabe nada, aí a gente começou esse namoro, eu e os meus números, isso me empoderou muito, eu e os números das pessoas com quem eu me relacionava, relacionamentos melhoram absurdamente quando você conhece numerologia, isso é fato, então quando mudam as relações da gente, é uma coisa interessante, você parece ser um imã, as pessoas gostam de ficar perto de você, e tem um detalhe, viu, pessoas que vão te agregar coisas boas, pessoas que estão ali para te puxar para cima, para a tua evolução, aquele povo que sabe como é que te dá aquela puxada, inexplicavelmente começa a vazar da sua vida, eu escutei muitas vezes assim, nossa, você mudou, né, você está diferente, o que é mesmo esse negócio que você está aprendendo, depois que você entrou para esse curso, eu achei que você mudou tanto, e eu falava, eu mudei mesmo, eu mudei, e era de se esperar isso, eu queria uma limpeza mesmo na minha vida, eu queria que tudo aquilo que estava pesando na minha vida, me impedindo de prosperar, de ter uma vida plena, eu queria que tudo isso, que eu me libertasse de tudo isso, então, também teve muita coisa que saiu da minha vida, teve muita gente que amorosamente se foi, eu não vejo muito raramente, eu tenho notícias, porque a vida é assim, não é? Então, essa foi a minha segunda ação, eu abracei a numerologia cabalística como uma ferramenta de poder, eu não era mais só Marvin, não é? E as pessoas começaram, né, também, a me olhar de um jeito diferente, meus relacionamentos melhoraram muito, e, de repente, eu comecei a ver coisas impensáveis, lá do bom, acontecendo pra mim. E aí, você fala, nossa, como muda, né, como muda a minha vida. Eu sempre fui espectadora de tanta coisa, da vida das outras pessoas, né, aquela coisa que você fala, poxa, será que um dia eu vou tá aí nesse palco? E o que que aconteceu? Eu saí, né, ali do, da cadeira de espectador e fui pro palco, pro palco da minha vida. Então, assim, tem uma hora que a gente tem que ir pro palco da vida. E eu espero, sinceramente, que você encontre a tua ferramenta. Eu vou falar com a Dirce Kennedy, porque a Dirce falou assim, eu sou totalmente leiga sobre a numerologia cabalística. Dirce, você precisa vir pra imersão. Antes de eu ler a sua frase, eu bati o olho no seu sobrenome e você vai ver que em alguns momentos eu menciono esse sobrenome Kennedy como uma explicação pra muita coisa que acontece na numerologia. Mas, assim, eu não gosto de fazer, vamos dizer assim, de ser o arauto das coisas mais mebulosas, né? Eu vou te falar só o seguinte, pra gente entender melhor a numerologia cabalística. A numerologia cabalística, ela trabalha com alguns pilares, tá? Os dois grandes pilares da gente, que a gente trouxe pra essa vida, são o nosso nome de nascimento e a data em que a gente nasceu. no nosso nome e na nossa data tem muitos mistérios, que quando você, fazendo contas fáceis até, você descobre os números que você trouxe, você descobre quem você é, o que você veio fazer aqui, e aí é só um trabalho de você ir se alinhando com esses números e vamos dizer assim, vou pedir pra Érica me dar um help aqui no Instagram, preciso de um carregador de celular. Como vai embora a bateria de celular, né? Quando a gente tá na live. Mas enfim, então, é isso mesmo, vou falar com a Márcia agora, Alcicleide também diz que é leiga. Olha, vocês eram leigas, porque a partir de hoje, pelo menos vocês já descobriram essas três ações que transformaram essa pessoa aqui, que é numeróloga já há 18 anos, caminhando já pra 19 anos, agora em janeiro de 2023, serão 19 anos com numerologia cabalística, então, assim, não são mais leigas, né? E agora vocês já estão sabendo que, de acordo com o nome que eu trago e a data em que eu venho a esse mundo, revelam-se muitas coisas sobre mim. Então, na imersão, a gente vai falar muito sobre esse processo de nascer, né? Como é que as coisas acontecem, por que que a gente vem com esses números, por que que a gente tem esse nome, é muito interessante, é só mesmo vocês participando pra saber, é, a Lizy tá dizendo aqui no Instagram que é leiga também, mas olha, vocês não podem desconhecer uma ciência assim, tão importante, então, façam a imersão, vocês vão sair com um conhecimento bem interessante pra uma semana, as minhas aulas são densas, segunda-feira eu já vou dar todas as orientações pra vocês na nossa aula preparatória para aproveitarem cada aula, minhas aulas não são curtinhas, tá, mas eu entrego muita coisa, eu gosto de entregar também um material de apoio no dia seguinte, que é uma lembrança que eu quero que você leve da imersão, então, olha aí, a Lizy tá falando, também entrei pela primeira vez aqui e ainda cheguei atrasada, você pode ver a reprise depois, vai ficar disponível, tá, eu acho que vale a pena, não é, gente? Comente aí comigo se vocês acham que vale a pena também, né? E olha, a terceira ação, na minha opinião, é muito importante, porque ela honra ser chamada de uma ação, né? Ação, gente, é tudo na nossa vida, escutem o que eu tô falando, é, eu aprendi a sair da zona de conforto, eu descobri que eu era uma pessoa muito enroscada, também, eu não achava que eu era, mas depois eu descobri que eu era assim, né? Porque quando acontece alguma coisa, você fica naquele olho do furacão, no olho do furacão, eu ficava assim, e você não consegue sair daquele estado. Com a numerologia cabalística, eu aprendi a driblar as adversidades, porque elas acontecem, gente, nós estamos aqui nessa vida, é um, isso aqui é uma escola, planeta Terra é uma escola, você vem aqui para aprender a ser uma pessoa melhor, você vem aqui para ter uma evolução na sua caminhada espiritual, e essa caminhada demanda várias coisas que você tem que aprender, eu, uma das coisas que eu aprendi nesse período em que eu conheci a numerologia cabalística, é dizer assim, tá, eu tenho que enfrentar isso, eu vou enfrentar, como eu falei para vocês, eu me sentia empoderada, como me sinto até hoje, e é ir para cima, gente, vamos resolver a questão, ficar só no papel de vítima, o que você vai ter? Vitimismo, derrota, então é assim, enquanto tem jogo, enquanto o juiz em cima não apitou, vamos para cima, vamos acolher o que está acontecendo e buscar resolver, e com o que que eu vou, digamos assim, fazer esse enfrentamento, aí é que está, seus números te ajudam muito, seus números são são grandes forças, então, nesse período, eu já sabia o que eu tinha nos meus números e como eu podia, no que que eu sou boa, quais são os meus talentos, o que que eu vim fazer aqui, poxa, se eu estiver fazendo o que eu fui programada para fazer, será que a minha vida não vai começar a dar certo? e eu acreditei nisso, gente, fui para cima, passei a não ter medo mais das adversidades e, principalmente, eu assumi a responsabilidade integral por minha vida, então, eu sempre gosto de explicar isso, a palavra responsabilidade, se você for analisar a palavra responsabilidade, responsabilidade, ela é responsa, vem do latim, significa resposta, habilidade, todo mundo sabe o que é, então, responsabilidade é a tua habilidade em dar respostas, eu tenho que ter essa habilidade de responder pela minha vida, pelas minhas decisões, pelas minhas escolhas, e aí, de novo, a numerologia cabalística me mostrou isso, que eu tinha como enfrentar as coisas, eu tinha os meus trunfos, os meus números, a minha força numerológica, então, essa força vem do conhecimento que você passa a ter de você, você sabe como você opera, como você acontece, sabe, então, é, é bem por aí, foi isso que eu, quando eu decidi isso, eu falava assim, gente, eu vim para essa vida, eu vim com uma programação, eu preciso cumprir isso, não é, e da melhor forma possível, porque a minha vida depende de mim, se eu ficar parada esperando, sei lá, eu, que tipo de milagre acontecer, eu acredito em milagres, sim, eu estou sempre esperando milagres, mas eu também me abro para o milagre, como que eu me abro? Ajudando esse milagre acontecer, não é? Então, são essas coisas que a gente aprende junto com os números, né, e eu estou vendo, muitas pessoas hoje me falando aqui, eu não conheço nada sobre o assunto, ó, deixa eu te falar uma coisa, vocês estão dentro do meu canal do YouTube, né, muitas vezes vocês foram até convidados por outras pessoas, o que eu agradeço muito quem fez o convite, mas quem está, eu sei que estou falando com uma galera no Instagram também, mas quem está aqui no YouTube, vocês também podem vir, tá? O meu canal do YouTube é uma verdadeira videoteca de numerologia cabalística, tem muita coisa aqui, então, vocês vão começar a assistir vídeos, tal, eu vou até preparar alguns vídeos para vocês irem vendo antes da imersão, porque, sabe, é gostoso a gente ir aprendendo, agora, precisa disso para fazer imersão? Não precisa, é só para ir fazendo, sabe, quando você já quer ir sentindo o clima, se você quiser, tudo bem, muito material, aqui nós temos, o meu Instagram também, mas faz a imersão, você vai sair uma outra pessoa dessa imersão, veja o que o pessoal está comentando aqui no chat, é bem assim mesmo, viu? Vem se conhecer nessa semana, vem entender o que está acontecendo com você, por que a tua vida não anda, por que você tem tantas travas, por que tantas pessoas viram as costas para você, quando você mais precisa, gente, isso tem a ver com energia, a gente acha que não, aí a gente passa a ser mais vitimista, eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém, só recebo punhalada, sabe por quê? Porque você está atraindo esse tipo de coisa, então é você que tem que aprender a acertar e a tua energia para criar uma vulnerabilidade, uma blindagem, exterminar essa vulnerabilidade, se blindar, ser uma pessoa forte, ser uma pessoa com poder, como eu falo para vocês, a numerologia cabalística para mim passou a ser uma bússola na minha vida, eu uso para tudo, tudo, tudo eu encontro uma explicação nos números, até coisas que acontecem num determinado dia da minha vida, que eu falo, nossa, peraí, deixa eu entender, pronto, eu vou lá e já encontro uma explicação assim de imediato, sabe? E é isso, gente, e eu sigo estudando sempre, me aprofundando, aprendendo sempre coisas novas, eu estou permanentemente em cursos, estou sempre trazendo coisas novas para mim, que eu importo tudo para a numerologia cabalística, eu acho que tudo que fala de desenvolvimento humano, de uma vida melhor, interessa para a numerologia cabalística, eu trago isso, e a gente começa a trabalhar, sabe? Então, é fundamental isso, gente, o que que acontece, né? Você começa a ampliar o seu conhecimento, o seu conhecimento no geral, o seu autoconhecimento, o que você vai ficando cada vez mais forte, com vontade de continuar, porque o que eu mais vejo hoje é uma letargia, eu vejo as pessoas desistindo das coisas, ah, não aguento mais, ah, vou sair dessa vida, vou descer desse ônibus, vou sair, e não é, não é esse o caminho, amanhã, eu vou fazer algo que faz muito tempo que eu não faço, mas tudo caminhou para isso, amanhã, presta atenção, Instagram, vai ter momento 1111, e, ó, eu vou convidar vocês do YouTube, porque essa live vai acontecer no Instagram amanhã, e eu quero muito que vocês estejam ao vivo comigo, porque a gente vai falar exatamente sobre isso, né, desistir não é uma opção, e amanhã eu vou conversar com duas pessoas que elas tinham tudo para desistir no melhor momento da vida delas para uma transformação, mas elas tinham tudo, sabe quando a vida faz queda de braço com você assim, a coisa já está pertinho da mesa ali, né, e você fala não, 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 e você consegue voltar à posição de controle, elas fizeram isso, elas não desistiram, e foi muito interessante, porque foram minhas alunas recentemente, vocês vão ver que experiência interessante, maior dificuldade minha, marcar uma live com elas, elas não têm horário, elas têm agenda cheia, porque tem muita gente precisando de ajuda, e elas estão trabalhando incansavelmente, e aí eu quero que vocês conheçam essas duas pessoas maravilhosas, eu as reencontrei no sábado, que a gente teve o encontro do curso dos anjos, para minha surpresa, estavam muito mais bonitas, poderosas, e eu fiquei encantada, e a Érica está me mostrando uma coisa aqui, a Isabela, vou responder para você, Isabela, eu já vou contar para todo mundo o que a Isabela comentou aqui, então, Magali, você não sabe acessar o Instagram, meu Deus, olha, eu conheço uma anja chamada Denise, que você conhece também, Denise, da nossa equipe, então, anjas, né, Denise, Luciana Pimentel, Mara Quintana, elas ajudam nesses pedidos, viu, então, mas, venha, venha amanhã, e eu, então, fiquei encantada de reencontrar essas duas pessoas, falei, não, gente, eu quero mostrar vocês para todo mundo, porque muitas, uma delas, vocês já viram, até em vídeos, que eu mostro, às vezes eu mostro uns videozinhos, quando eu estou dando a imersão, tal, uns flashzinhos, vocês vão ver amanhã uma pessoa totalmente transformada, aliás, duas, né, eu estou esperando vocês amanhã, 11h11 no Instagram, o horário da conexão espiritual, que é 11h11, né, e a Érica me mostrou um comentário da Isabela Araújo, Isabela, boa noite para você, ela está aqui no Instagram, gente, mas o comentário que ela fez é muito relevante, ela disse, vocês lembram que quando eu falei da minha segunda ação, de ter a numerologia como uma ferramenta de poder, eu falei muito da questão de relacionamentos, eu me relacionando com as pessoas, e a Isabela está trazendo algo que está mexendo muito com ela, ela convive com uma pessoa nascida num dia 16, e ela disse, olha, está muito difícil, porque o lugar comum virou, assim, o fundo do poço, tem jeito, Isabela, porque nascer no dia 16 é um grande desafio, porque é um dia cármico, e pessoas que nascem no dia 16 têm mesmo essa questão de ter muitas perdas, de ir para o chão, não são, sabe, gente, pelo amor de Deus, não é uma regra geral, isso acontece com um grande número de pessoas, em graus diferenciados também, mas quanto mais forte, quanto mais fortalecida uma pessoa na espiritualidade, muito mais blindada ela fica, viu, Isabela? Então, vem você para a nossa imersão, que você vai ver quanta coisa que você vai aprender nesse sentido, tá bom? Então, pessoal, vou encerrando essa nossa live de hoje com essas três ações que fizeram a numerologia cabalística mudar a minha vida, né, a primeira ação que eu busquei ser uma referência em numerologia cabalística, e eu contei no começo da live o que eu fiz para isso, a segunda que eu abracei a numerologia cabalística como uma ferramenta de muito poder, me sentindo mesmo a mulher maravilha com coisas que começaram a acontecer a partir de então. E a terceira que eu aprendi a grande sacada da vida, eu aprendi a sair da zona de conforto, ir lá, driblar as adversidades, acreditar muito na minha força espiritual, principalmente, na força do meu conhecimento, do autoconhecimento, e no conhecimento, vamos dizer, conhecer o terreno onde eu estava atuando, não é? O inimigo fica bem menor quando você se fortalece, eu falo o inimigo que são as adversidades que a gente tem que enfrentar, tá? Então, segunda-feira, dia 29 de agosto, às 20 horas, você pode estar começando algo assim na sua vida também, como tantas outras pessoas também já se transformaram, né? E você pode ajudar pessoas próximas a você, você pode muito se ajudar também, então, para isso, você precisa fazer a sua inscrição que você encontra outro vídeo aqui, o link aqui embaixo do vídeo, no Instagram, lá na minha bio, faça a sua inscrição agora, porque dali a pouco vai fazer janta, vai fazer não sei o que, esquece de fazer inscrição, então, a vida é agora, né, gente? E venha para cá, para o lado de cá, onde estão as pessoas transformadas? Amanhã, no momento 111111, vocês vão ver, tá bom? Gente, muito obrigada, gratidão de coração, todo mundo, todo esse pessoal lindo que teve com a gente aqui, tá? As minhas numerólogas que estão aí, já atuando, já se recuperando, que bom ver vocês de novo aqui, Elisa, não desapareça, hein? Estamos com saudade de você, tá bom, gente? Um beijo para todo mundo, amanhã, estou esperando vocês no momento 1111. Tchau.